E o assunto agora é violação de direitos e violência contra a criança. Recentemente, uma condenação por pedofilia virtual demonstrou que na punição para essa prática, há punição sim para essa prática. Nós preparamos uma reportagem sobre a importância da denúncia e como funciona a rede de proteção e atendimento às vítimas. Por pedofilia na internet, um cascavelense foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Paraná há oito anos e dois meses de prisão em regime fechado. Recebi essa notícia dessa condenação com bastante satisfação porque foi um trabalho muito duro, muito difícil, muito árduo, que começou com a Polícia Federal de Santos em razão de uma outra pessoa que era contato dessa pessoa, moradora aqui de Cascavel, enviando vídeos contendo pornografia infantil, fotografias, conversas com crianças nesse sentido. E, na sequência, a Polícia Federal de Cascavel fez um excelente trabalho no sentido de identificar a localização de onde partiam essas conversas, a busca e apreensão de equipamentos, a comprovação que efetivamente essas conversas saíam desses equipamentos. Neste caso, o crime acontecia pela internet, o que pode produzir a falsa sensação de que as ações estejam ocultas, disfarçadas, em meio a tantos conteúdos disponíveis na rede. A menos que haja uma denúncia. E foi justamente o que aconteceu. Às vezes as pessoas pensam que, em primeiro lugar, que a internet é terra de ninguém, em que você, na internet, você está blindado. E a Polícia Civil, tanto a Polícia Civil Estadual como a Polícia Federal, têm avançado bastante nas investigações, nesse sentido, de buscar a identificação de autores de crimes no campo cibernético. Em segundo lugar, as pessoas, às vezes, acreditam que, tendo vista que não há contato pessoal, a ausência de contato pessoal, pode eximir de responsabilidade. Há várias formas de denunciar, na Delegacia de Polícia Civil, na Polícia Militar, através de telefones de diz-que-denúncia, ou ainda no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar tem um poder de requisição. Então, como que funciona? Ele em si, ele não executa as suas próprias decisões. Para isso, ele requisita serviços na área de educação e esporte, para que aquele direito seja efetivado. Nós damos prazo para que aquele serviço, aquela escola, nos atenda, nos responda. Caso não haja a resposta ou a não justificativa, nós temos o poder também de representar a autoridade judiciária, em razão do descumprimento de uma ordem do Conselho Tutelar. O NUCRIA é o serviço da Polícia Civil especializado no atendimento a crianças e adolescentes. O ambiente é diferente de qualquer outra delegacia, e a abordagem também é diferenciada. Iniciada ali a nossa investigação, nós fazemos a oitiva das testemunhas, dos responsáveis, encaminhamos a criança para exames periciais, quando necessário, juntamos ali informações de prontuários médicos, relatórios da rede de atendimento, todas essas informações, elas podem integrar o inquérito policial. Em relação à oitiva das crianças, as crianças não são ouvidas na delegacia, as crianças e os adolescentes, eles são ouvidos por profissionais ali da rede, junto à Secretaria de Assistência Social, porque essa abordagem, com a criança, ela tem que ser diferenciada. Com a vítima menor, ela tem que ser diferenciada. Diante de todas as formas de violação de direitos, as formas de violência física, psicológica, a violência sexual ou a violência institucional, que a lei traz, ela pode receber todo esse atendimento, essa escuta especializada e as medidas protetivas que cabem ao caso. Não importa se a violência aconteceu há muito ou pouco tempo, denunciar é sempre um dever. Para a criança verbalizar e muitas vezes se sentir segura para dizer que sofreu uma violência, leva tempo. Então, muitas vezes, a notícia chega para nós anos depois que aconteceu. Só que o importante é sempre levar ao conhecimento da polícia. Não importa quanto tempo se passou. Chegar, denunciar, os pais, né? Ter esse cuidado quando a criança verbaliza, fazer primeiro um acolhimento, não ficar pressionando com perguntas, né? E qualquer coisa, procurar a delegacia para orientação. Além da escuta especializada, revelação espontânea é a primeira hipótese, né? De abordagem diante de uma situação de violência. Então, essa criança, diante de se sentir-se mais confiante, acolhida por alguma pessoa de qualquer nível de escolaridade, de qualquer forma de familiaridade, ela escolhe e aborda essa pessoa, ou essa pessoa a aborda e acaba revelando uma situação de violência. Então, essa pessoa precisa estar preparada e saber para onde recorrer, né? Para que as providências sejam realizadas. E além dessa rede de proteção para as vítimas, para as crianças vítimas de algum tipo de violação de direito, também há uma rede que realiza trabalhos para evitar que esses direitos sejam violados. Cascavel conta com uma grande rede de proteção e prevenção a casos de violência contra a criança. Sobre esse assunto, vou conversar com o secretário de Assistência Social, Hudson Moreschi. Hudson, existe, inclusive, um trabalho de fortalecimento de vínculo familiar para evitar que casos de violência aconteçam. Correto. A Secretaria de Assistência Social tem toda uma infraestrutura para proteger os direitos das crianças, como, por exemplo, as unidades de CRAS, de CREAS, dos centros de convivência e os acolhimentos. E com relação à prevenção, um programa que é modelo é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, desenvolvido principalmente pelos centros de convivência que nós temos em Cascavel, que são seis unidades. Lá, as crianças e adolescentes desenvolvem o contraturno escolar, em que lá desenvolvem atividade de cultura, de esporte, fazendo com que eles permaneçam num local seguro, adequado e não fiquem na rua, em situação de risco. Por isso, da importância desse serviço de prevenção. Esse serviço deve ser, inclusive, ampliado ali para a região sul, com o centro lá do 14 de novembro, que está em obras. Então, deve ser mais uma região atendida. Perfeito. Estamos prevendo a inauguração deste espaço agora para o mês de novembro. E também já temos previsto uma nova obra no Santa Felicidade, que será o Centro de Convivência Intergeracional do Santa Felicidade, que também contará com o novo CRAS. Qual que é a importância das pessoas, do convívio dessas crianças, que às vezes estão numa situação ainda não de violência, mas nesse sentido, de não ter onde ficar no contraturno escolar, podem procurar assistência social. Como que a comunidade pode ajudar nesse sentido da proteção dessas crianças? Nós temos que indicar essas famílias para procurar não só a política de assistência social, mas também a política de esporte, de cultura, em que garanta a essas crianças e adolescentes um espaço adequado para eles permanecerem no horário que não estão na escola. Como eu disse, possibilitando a prevenção, fazendo com que eles desenvolvam algum tipo de atividade produtiva, em que eles tenham essa condição. Então, por isso, temos esses serviços na política de assistência social, na cultura, no esporte, para garantir os direitos das crianças e adolescentes. Mas toda a rede está preparada para fazer esse atendimento, caso aconteça. Estamos atentos, preparados, com toda uma equipe técnica qualificada para identificar essas situações de possíveis violações de direito e atender essas famílias no sentido de fortalecer os vínculos da mesma. Secretário, muito obrigada pelas informações. De Cascavel, Cláudia Neis.